Com esse eu sou o Nautreno, eu faço um vídeo de divulgação da minha cidade que é Salvador para essa linda plataforma que é o YouTube. Hoje a minha filmagem vai ser nas praias de Salvador. Vou começar aqui pela Praia da Paciência, onde eu estou agora, e vou encerrar lá na Praia da Pituba, tá certo? Vou dar um giro de 360 graus para vocês conhecerem esta linda praia. Vamos até ali a água. Meus amados, todos os dias tem um texto diferente da cidade que eu gravo e posto aí pra vocês, tá certo? Todas as pessoas que vierem a Salvador, eu recomendo que dê um pulo aqui nesta Praia da Paciência, que fica aqui no Rio Vermelho, tá certo? Porque esta praia é linda demais. Eu tenho um projeto muito bom chamado Shorts, os vídeos curtos, que vão de zero segundo a um minuto, que eu coloco louvor. Mas esses vídeos não monetizam. Aí eu passei a fazer vídeos acima de um minuto, pra ver se eu consigo monetizar e continuar com o projeto dos vídeos curtos chamado Shorts, tá certo? Esses vídeos que eu estou fazendo maiores, eu não posso colocar louvor por causa dos direitos autorais. Aí esses vídeos maiores vão sem louvor, tá certo? Mas não esqueçam de assistir o vídeo até o final, não pra eu ganhar essa visualização, tá certo? E eu continuar com o projeto dos Shorts. Vou fazer um agradecimento aqui aos seguidores que seguem o meu trabalho. Muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe a vocês, tá certo? Não saio da plataforma não, que ainda vou ter muitos vídeos de Nautreno ainda hoje. Que Deus abençoe a todos, ó. E até o próximo vídeo.